Perdeu o acesso do seu Instagram e não sabe como recuperar? Neste vídeo eu vou ensinar vocês a recuperar a conta do seu Instagram Todas as formas que a gente vai usar neste vídeo aqui o próprio Instagram fornece pra gente Logo aqui na tela inicial vai pedir pra você fazer o login com seus dados Mas você não lembra de nenhum Pra você fazer a recuperação é muito simples Se você vem aqui ó, nesse nome aqui ó, obtenha ajuda Clicando aqui, se o de vocês carregar aqui algum nick, algum e-mail, vocês apagam Deixa eu apagar o meu aqui Pronto Logo aqui vocês vão procurar pelo nome de vocês, que é um único Cada um tem o seu próprio nome no Instagram Não tem nome repetido, então não vai dar erro, tá? Fica aí, fica tranquilo que não vai dar erro Procure aqui o seu nome, o meu é Raí Underline Castro, underline Colocando o seu nick aqui, você vai dar um avançado, vocês cliquem aqui em avançado Pronto E aqui vai aparecer o seu perfil do Instagram, tá? Esse aqui é o meu perfil Como eu falei pra vocês, não tem nenhuma conta com nome repetidos Todas as contas tem nome único, tá? Então ninguém corre o risco aí de dar errado Logo aqui você vai escolher uma opção favorável pra vocês Como vocês podem ver aqui, ó Tem enviar e-mail, enviar SMS E enviar por WhatsApp, tá? E essa aqui é a última que vocês descartam ela, tá? Que não vai ser utilizada aí Escolhendo uma dessas aqui, eu vou escolher aqui, ó Enviar pelo WhatsApp, por WhatsApp Clicando aqui, pronto, ó Já caiu O Instagram já enviou aqui uma mensagem via WhatsApp pra mim Eu vou entrar nela, tá? Eu vou entrar, na hora que eu entrar aqui eu volto com você O Instagram vai enviar uma mensagem pra vocês, ó Desta forma aqui, ó Se você escolheu pelo WhatsApp, desta forma Vai lá mandar esse texto aqui, ó Aí parece que você está tendo problemas aí Vocês ignoram e vocês clicam aqui, ó Se for por SMS, eles vão mandar um código, tá? E se for por e-mail, é a mesma forma Eles vão mandar um código Vocês clicam E vai para o Instagram novamente Aqui você vai poder colocar uma nova senha aí No seu Instagram, tá? Eu vou colocar uma senha aqui E vou lá pro meu perfil Pra mostrar pra vocês que realmente funciona Pessoal, já redefini aqui a minha senha Como vocês podem ver aqui, ó Este é o meu nick, este é o meu perfil Que eu acabei de fazer a recuperação, tá? Então, este passo aqui é muito simples É um próprio Instagram aí Passa pra gente estar utilizando Se você gostou deste vídeo Se eu te ajudei Deixe seu like Inscreva-se aí no canal Aqui embaixo, ó Muito fácil E simples, tá? Então é isso E fui E aí E aí